Foi um final de semana de movimento no ginásio do Olivar Lavarda. Quatro equipes, Cascavel, Chapecó, Telemacoborba e Unidep Pato Branco, jogaram entre si pela Liga Nacional de Futsal Feminino. Foram três partidas cada equipe. Ao todo, neste final de semana, foram quatro encontros como este realizado aqui em Pato Branco. Além daqui, mais três em São Paulo. De cada encontro, saíram duas equipes para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal Feminino. De Pato Branco se classificaram Cascavel e Chapecó. Unidep Pato Futsal perdeu as três partidas, contra Chapecó na sexta, Cascavel no sábado e contra Telemacoborba no domingo. Para a equipe que faz excelente campanha no Paranaense, um aprendizado. Uma experiência maravilhosa. Nós trouxemos aqui jogadoras da seleção brasileira que jogaram por Cascavel. A equipe de Chapecó é uma equipe multicampeã também, até mundial, com grandes jogadoras da seleção também. Nós temos bons jogos. As equipes aqui, Telemacoborba, que é uma das forças do Paraná, e a gente acabou tendo uma experiência que é muito importante para o futuro da nossa equipe. Não era a competição que a gente estava com foco total nela. A gente tem a competição da Copa do Brasil e a gente tem ela como objetivo principal. E foi muito bom para a gente reparar os erros. A gente joga, inclusive, com a equipe da Femali, que estava aqui. Deu para ver bastante erros que a gente teve contra a equipe dela e levar para o lado positivo durante os treinos aí essa semana e corrigi-los. O evento realizado em Pato Branco recebeu elogios dos visitantes. Muito bem recebido pela cidade de Pato Branco, pela equipe da Unidep, o Pato Futsal. E, na relação ao nível técnico, indiscutível o nível das atletas, atletas de seleção brasileira. Enfrentamos aqui o Stein, com as atletas convidadas da Leôs da Serra. A equipe de Chapecó, que tem muita tradição no futsal. E também a equipe do Pato, que vem com um belo projeto, com um ano com bastante vitórias, com bons resultados. E nós viemos para a chave difícil. Infelizmente, fizemos bons jogos, mas não conseguimos bons resultados. Então, vamos lá.